A minha escolha pelo INSPE foi conversando com amigos e pesquisando um pouco, eles me indicaram o INSPE, alguns já tinham feito, tinham adorado, gostado muito, disseram que valia muito a pena. E dentro desses cursos apareceu o MBA Executivo de Finanças, que foi o melhor para mim. Isso me deu mais adurecimento, me deu mais conhecimento, me deu dinâmica de trabalho, me deu também mais confiança de como me abordar, de como me tratar, de como agir e como me reportar no meu trabalho. O ensino é bastante puxado, mas que realmente vale a pena. Eles buscam que o conhecimento seja transmitido para os alunos, que os alunos também busquem através dos exercícios e na sala de aula e também muita coisa fora da sala de aula. Da mesma forma que indicaram para mim o INSPE, eu também indicaria para as outras pessoas, é um curso que vale bastante a pena. Me deu tudo o embasamento que eu precisava, que faltava ainda e também me ensinou uma forma de querer buscar mais os ensinos acadêmicos que estão por trás do trabalho. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, é muito técnico, muito específico e precisa realmente de um aprendizado.